Salvações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam trazendo mais um vídeo de Need for Speed Most Wanted pra você. E vamos correr, meus amigos, vamos correr. No final do vídeo de ontem, a gente trocou de carro aqui pro Viper. Pra vocês o vídeo de ontem e pra mim é de agora a pouco. Eu resolvi gravar mais vídeos aqui de Need for Speed, principalmente porque eu quero ver qual é desse Viper aqui. Eu tô bem curioso. Então, bora lá. Running the Gauntlet. Tá aqui, páreo. Running the Gauntlet. Tô bem curioso em relação a esse Viper. Porque eu tenho na minha mente um momento que eu corri contra um Viper e ele tava tão rápido quanto um super carro. Tudo bem, o Viper, ele é um super carro. Mas eu imagino que ele não se equipare a um Koenzeig, uma McLaren. E esse é esse tipo de carro. Essa corrida aí a gente fez... Quer dizer, eu fiz agora há pouco, né? Mas pra vocês aí... Só um... Basicamente um vídeo atrás. Ui, cacete. Ó, pelo menos ele não é a porra de um sabonete. Igual ao Challenger. Pelo menos isso. É um... É uma vitória. Ou... Não é uma derrota. É, eu sei que eu me sinto sempre muito nu. Sem o Nitro. É um bom controle. Outro Viper. Tentei encaixar ali entre... Entre a mureta e o... O NPC arrombado. Mas acabei acertando o NPC arrombado. Viu... 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 Dei mole Dei mole porque eu me desesperei Fiquei desesperado, eu vi aquele canto ali Ao invés de eu só reduzir um pouquinho Eu reduzi porque cheiei muito É, mas os oponentes estão longe Ainda mais que essa aqui é uma easy Deu pra ganhar tranquilo A gente perdeu essa aqui, né Com o Challenger Acho que pelo menos o tempo foi melhor Em alguns segundos, mas foi melhor Aplica E aplica É, não é um carro ruim Mas também não é um carro bom Ele é bem ok É um carro normal É um carro normal, então eu chamo ele de carro normal Tem o mesmo problema que a maioria dos carros No jogo inteiro tiveram, né Uma velocidade Alta Né Ou uma velocidade Mais ou menos Na média ali Uns duzentos e pouco Esse aqui deve pegar trezentos talvez Mais uns duzentos e pouco Só que Não consegue Atingir ela com facilidade Peida pra conseguir Por conta que não tem aceleração A maioria dos carros são assim Poucos tem a aceleração boa E a velocidade máxima Boa Ou é um ou é outro Vira, né, seu arrombado Caraca Não entendi essa Cara de noite Olha que tá um breu danado Ah, ainda consegui saltar longe Da resto a praga amarela Ou verde Não sei qual é essa Sai daqui Sai Caraca, ele não deixou Passar pelo posto de gasolina Que corno Viu três de perseguição Mentira que a polícia vai entrar aqui Parou na entrada Seria uma bata de uma sacanagem Se a polícia conseguisse entrar aqui Consegui senão Não é difícil mais, porra Justamente no lugar ali É tauraço Seria uma bata de uma sacanagem Tá Viu com essas porra aí Eu não entendi aquela ali Quando eu descaí do Pelhado lá Ficou meio Meio brocha o carro All units in code 3 pursuit Vehicle has not been eliminated Vamos lá Long gear em forte de chassi É, eu não quero a long gear Eu quero a short Nem vou equipar Dá pra ver porra nenhuma direito Tá de noite Não dá pra ver nada Tá muito escuro Ah não Pior que eu fiz essa corrida Com o challenge E eu simplesmente não reparei No nome dela Ah, vai se foder Não tava tão rápido não Não tava tão rápido Pra dar crash Não tava tão rápido Pra dar crash Porra Que sacanagem É, talvez ele seja frágil Eu não pensei nisso Droga Tá pra lá Tá pra lá Tá você pra lá também Eita Cacete Cacete Caralho Não Caralho Que porra foi essa Ele quicou em porra nenhuma O carro literalmente Quicou em nada Como assim, cara? Porra Que zoeira é essa? Caraca Cada carro tem a sua peculiaridade Porra Porra Simplesmente Quicou o carro Eu não entendi Isso não aconteceu Com o challenge Eu não entendi mesmo Bati um record É, faz sentido Ele é mais rápido Que o challenge Não quero Também não vou equipar Fica quietinho aqui Vamos Tirar esses níveis daqui Que sempre me incomodam E vamos correr Downtown Peraí Você acha que eu posso equipar o O O track, né? Eu espero que eu possa Ah Aerobody short Gui Essa corrida parece Quer ser essa corrida Essa corrida Parece até Um comercial De carro Parece demais Um comercial 209 é o 209 é o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o O Que que é o Ouro É 250 Talvez 230 É E aí Realmente Não tem como Nossa Não tinha nenhum carro da polícia Ali Caralho Por que que não deu crash na primeira batida Fez eu perder velocidade pra caralho Pra depois da crash Já tá na cara que vou ter que fazer de novo isso aqui, né? Só com muita sorte Só com muita sorte que não Nem com sorte Tomar no cu Me fudir pra cacete Caralho Que raiva Ridículo Ainda vou ter que escapar da porra da polícia Talvez não Um dedo de cabeça, né? É, já escapei Ó, vermelho Vermelho Pra dar sorte, hein, jogo Pra dar sorte Bom Eu vou tentar de novo Essa desgraça aqui E quando eu conseguir Eu volto Aê Boa Caraca, minha terceira tentativa Já nessa desgraça É difícil pegar velocidade com ele Ou que O circuito é muito curto, né? Um dos dois Isso aí, me achou não É, foi o vermelho Quer dizer, não foi o vermelho Porque eu tive que tentar mais uma vez, né? É, não foi o vermelho não Mas enfim Fizemos as quatro corridas Fizemos quatro corridas A gente vai fazer mais quatro Mas isso aí Fica pro próximo episódio Então, bom Por enquanto é isso Dá um like, se inscreve Se você gostou Compartilha Ou deslike Caso não tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau